E a Praça 14 também está em festa. A agremiação mais antiga de Manaus comemora hoje 36 anos. Nascida no berço do samba, a Vitória Regia acumula 12 títulos no Carnaval Amazonense. Na passarela do samba, a Vitória Regia desfila com a responsabilidade de trazer sempre uma grande escola. São 12 títulos conquistados, a organização das alas e os carros imponentes deram a agremiação a fama de escola de elite. Mas nem sempre foi assim. Didi Redman, hoje diretor de bateria, está desde o início e conta que o Grêmio foi fundado em 1º de dezembro de 1975. Já teve outros nomes, já foi bloco até se tornar escola de samba. Comecei na escola empurrando o carro alegórico. Cheguei a presidente, cheguei a presidente também no Carnaval, a agésima. E estou aqui. Vitória Regia, eu já sempre digo isso, que quando anuncia Vitória Regia, até o Divino Espírito Santo se veste verde rosa. A Ana Oliveira tem 26 anos e a 4 é a segunda porta-bandeira da escola. Ela é a neta da fundadora da Vitória Regia. O samba já veio no sangue. Para comemorar os 36 anos da vovó do samba, os carnavalescos da escola prepararam hoje à noite uma grande festa para a comunidade da Praça 14, berço do samba. A responsabilidade é grande, né? Muito grande e muito feliz também. Todos os músicos estão sendo instruídos ali, muitos alunos, é corpo de dança. Tudo que acontece de bom na arte está acontecendo no sambódromo. Sem dúvida nenhuma, a Verde Rosa 2012 vem exaltando o maior palco do norte, o Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo. Nós estamos convidando toda a comunidade da Praça 14 e adjacências e aqueles que são verde rosa para comparecerem massa aqui, porque vêm também as outras co-irmãs e com elas tem o seu time de confiança, né?